Beba com moderação. Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do Bomba Pet de Copa América do 2019. O Brasil, o substituto do Neymar, olha só, quem será o substituto do Neymar aqui no jogo do Bomba Pet. O Neymar foi cortado e nós já temos o substituto. A galera já sabe, nas redes sociais, já bombou aí nas redes sociais. Se você acompanha a gente lá no Instagram e também no Twitter e no Facebook, você vai ver agora o substituto do Neymar. Olha só, observem aí, olha o tamanho do garotinho. Olha aí o substituto do Neymar, meu amigo. O substituto do Neymar já está vestindo a camisa 10 aí no jogo de estreia do Brasil contra a Bolívia na Copa América 2019. Link na descrição para você baixar e jogar aí com a sua rapaziada, beleza? Link na descrição, jogo gratuito, atualizado. Já tem Rafinha no Flamengo, já está super atualizado lá. Já tem Jovic no Real Madrid. O jogo está imperdível, já tem aí a instalação oficial dos times até a Copa América. E o interessante é que o link que a gente coloca disponível vai se atualizando. Então se você baixou o jogo hoje, amanhã você pode baixar de novo que vai estar mais atualizado. E baixando assim até o início e até durante a Copa América. Conforme os times lá vão se destacando, a gente vai melhorando as qualidades dos jogadores. Então não perca tempo, baixe agora o seu Bombapatch Copa América. Link na descrição. E começou o jogo, olha só, e o substituto do Neymar. O jogador Tulo 99, a Alan Jefferson, meu amigo. O camisa 10 agora, ele que jogava no time da Nike, agora foi convocado para o lugar do Neymar. Vamos ver se ele vai jogar bem aqui no time da seleção, se está bem entrosado. Ninguém sabe, ninguém nunca viu. Então vamos lá. Até que enfim foi convocado para a seleção brasileira. Grandes craques. Vamos lá, o Brasil na estreia contra o gol de Nidia. Grandes jogos. Estádio sempre lotado, uma maravilha. Brahma, main of the match. Lembrando que no final do jogo temos lá a opção de ver quem será o melhor jogador da partida. Olha, uma sopa para Richardson. Richardson Pombo. Mano lá, Richardson, o cara tem dois metros, cara. Não, Richardson. Richardson Pombo, jogador de Bombapatch. Já foi convocado isso, hein, mesmo o Luiz que joga a Bombapatch, porque é 100% atualizado. Então vamos lá, Brasil. É bom, o garotinho não tocou na bola, hein. Ó, o T.W. vai chegando, vai pressionando, vindo do Brasil. Estreia da Copa América aqui diretamente do Bombapatch oficial. Richardson, toca o bolão, Richardson. Ih, o Solangeff puxou. Olha só, vai embora, vai embora, meu amigo. Ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega. Manda o canão do meu amigo, bateu. Um, um, passei a bola para o Gorgulho. Já vai mostrando as suas cartas aí, o substituto do Neymar. Galera aí, bombando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Então segue a gente lá, pessoal. Link na descrição. Firmino. Isso, Firmino. Tô com a bola, Firmino. Não, meu amigo, você confundiu ali. Ele tá se entrosando ainda. Calma aí que ele tá se entrosando no jogo. E daqui a pouco ele mete o gol. Isso, olha só o passo. Um pouquinho, preocupa com o Richardson. Richardson, garçom, meu amigo. Richardson, garçom. De cabeça, vai quem? Firmino, cabeceando para o Casemiro. Fui que foi firmino, né? Então, Casemiro cabeceando por cima do gol. 15 minutos. Isso, tá na hora. Já ele tem que dar um golzinho, Brasil. Vamos começar bem o primeiro jogo da Copa América. Eita, falta. Olha lá, Brasil. Vai jogando o Ricardo Coutinho, meu amigo. Olha lá. O Ricardo Coutinho vai tentando pressionar agora. Arthur, recupera essa bola, meu amigo. Eita, fazendo filhula para ser no Brasil. O da Boluja tá... Audacioso. Fazendo filhula para ser no Brasil. Bora. Sai mirando, sai jogando mirando com o Casemiro. Casemiro toca aí embaixo para quem? Para o Jefferson. Opa, passou, meu amigo. Eita, passa amanhã. Passa amanhã, passa amanhã. Olha o gol do Brasil, o gol do Brasil. Bateu. Não, meu amigo. Sai do meio, cara. Meu amigo, atrapalharam o gol do garoto. Bora lá. O Gabriel voltou. O Gabriel voltou. O Gabriel voltou. O Gabriel voltou. O Beto está impressionado. Bola, Richardson. Richardson vem com boa bola. Vai botar na área, Richardson. Corre para a área. Fiz o lado de cabeça, quem? Ninguém. Ninguém não. Coutinho, né? Coutinho para fora. Aí você vê que a Lama tá afim de jogo, cara Substituto do Neymar No Boba Pet Copa América Isso, isso Puxa, vai embora, meu amigo Ninguém segura, chuta daí, quer gol Defendeu o goleiro, chuta Eita, em cima Eita, nós Galera, se inscreva no canal, deixa o seu like Pra fortalecer, estamos chegando aí Exatamente a marca de 200 mil Inscritos aqui no canal 200 mil inscritos No canal oficial do Boba Pet Muito obrigado a todos que se inscreveram Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o like pra fortalecer Link no jogo na descrição Pra você baixar e jogar aí com os seus amigos Eita, a Bolívia tá pressionando, meu amigo Tô fazendo algumas alterações aí no segundo tempo Bola, bola Isso Agora é gol do Brasil 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 Puxa pra lá Opa, isso, isso Chega Ou foi pênalti, juiz Pênalti não, falta Vou cobrar Vou tentar fazer o gol daqui Vou botar o Alain pra bater Ponto aí, Alainzinho vai bater aqui Bora lá Será que ele consegue acertar Essa aqui Ó a curva que eu vou botar nessa bola Oxi Meu amigo A bola foi muito forte Mas ia ser um golaço O goleiro não ia ver nem a cor da bola Zero a zero Mesmo aí com um jogador super O time do Brasil não consegue deslanchar Vamos ter que fazer algumas alterações Acho que vou tirar o coach e botar o Paquetá Por que que o jogador está com a mão levantada ali Segundo tempo vou fazer alterações Meio jogador Substituto do Deymar Isso, isso Não, não, não Meu amigo Galera, fico forçando aqui vocês Reforçando aqui Link do jogo na descrição Super atualizado Finalizado Isso Tocou Alan Jefferson agora É agora Na correria Quem pega? Quem pega? Opa, o jogador está Que brilhante, meu amigo Chuta daí Chuta daí Bateu Olha só Meu amigo Ele quer jogo, hein Quer jogo Você vê que ele está ali Fazendo a sua jogada Mas a bola não entra Vai terminar o primeiro tempo 0x0 No Brasil Não consegue Deslanchar Isso Chuta daí Bateu Uh, meu amigo Que pancada do jogador Que ele nos gol, meu amigo Que ele nos gol Isso Toca Isso Toca Toca Zero para a Bolívia Ele tinha que fazer o gol Ele tinha que fazer o gol E a confiança Nesse time 1x0 Brasil em cima da Bolívia Menos acréscimos Alangê São do tomadento Que ele ficou com os anéis No lugar E o treinagem Foi pintado Esse é um exemplo Novo no ver Termina o primeiro tempo Vamos fazer as alterações Agora, hein Vamos fazer as alterações Olha aí, Dani Alves Vamos lá Vamos mexer aqui É um show Esporte interativo Para você Vira uma congeria, hein Vira uma congeria Vamos lá Vamos fazer algumas alterações Aí no nosso time aqui do Brasil Olha só Time aí do Brasil Oficial da Copa América Sem o Neymar E com o garoto Alan Jefferson No lugar dele Vamos aí mexer Ver o que dá para mexer Eu acho que eu vou Não, vou manter a mesma formação Eu vou tirar o Coutinho E vou botar o Paquetá Eu vou tirar O Firmino Está muito parado no jogo Olha o que eu vou fazer Vou dar uma mexida aqui Deixa eu mexer na formação Vou editar a posição aqui Vou botar o Firmino Não, tá bom Ah, vou tirar o Firmino Deixa eu botar aqui Calma É, tomei Ó Tirar o Firmino Vou botar outra aqui Vou botar o Gabriel Jesus No lugar do Firmino O Paquetá No lugar do Coutinho E quem mais Vamos mexer E opa No lugar do Felipe Luiz Eu vou colocar o Alexandre Prontinho Tá aí Mexi algumas coisas Vamos ver se o Brasil deslancha Vamos para o jogo Segundo tempo agora Segundo tempo Quem será o Brahma Man of the Match Da partida No final do jogo A gente vem aqui O melhor jogador O jogador nunca foi tão bom Muitas emoções Para você No melhor futebol do mundo Bola, bola Vamos 45 minutos precisivos Olha só Olha só Vem buscando no meio de campo Mas perdeu a bola Bola Tá voltando pra aguentar Volta pra aguentar Tá melhor que Neymar Volta pra aguentar Vai criar a bola Vai criar a bola Vai criar a bola Aí você sai na frente Do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai revira pra cima dele E outra Vem aquele cunhado Te visitar no final Que você vai Ah, mas meu cunhado Meu não joga no Playstation Ah, não joga no Nexo O que é que é que é que é que é que é o Parkour O Arquista joga Com ele Paquetá 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 dançou pra quem Isso Isso Bateu Segundo Doce do Bessim Bateu Perdeu 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 Meia lã A gente tava Uma jogada Essa Paquetá Vamos lá Vai 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 lá Meu amigo Pra fora O Brasil pede muitas oportunidades Direto pra linha de fundo Essa bola Vai vencer na Bolívia por 1 a 0 No início da Copa América No início da Copa América Sabe muito Sabe muito Sabe muito Já tem Rafaia do Flamengo Pra absolutamente ninguém Já não tem Max Lopes no Vasco Que foi embora As últimas alterações Do mercado da bola Olha só Paquetá Eita Essa dupla Paquetá Ela tá dando trabalho Paquetá Paquetá Ela tá dando trabalho Eita Paquetá Ela tá dando trabalho Essa dupla Paquetá Ela tá dando trabalho Saiu Meu amigo Pega essa bola fácil Vamos fazer saldo Vamos fazer saldo Eita Olha só Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Que jogada Que jogada Vê se um gol desse Vê se um gol desse Vê se um gol desse Chuta Chuta meu amigo Que defesa do goleiro Sem visão Sem nada O goleiro pulou Ele pegou Paquetá E entrou com tudo Meu amigo Paquetá Titular Cabeça de quem Cabeça de quem Dele Sobrou Foi o gol Faz o gol Meu amigo Ai meu pai do céu Tá quieta Vindo de jogo Pega um gol desse Meu amigo Por cima Primeiro No lugar De Cardoso Viu ali sendo 1x0 Com o gol dele Do substituto Do Neymar Aqui no jogo Bom apete Alan Jeffers Isso Não Meu amigo Mesmo assim A Bolívia Tá meio Voltada Com essa Copa Merda A Bolívia Tá Tira essa Boa O gol Limpar Da Bolívia Spalma Alisson Tirou Sabrou Salva Zaga Meu amigo Alexandre Salvou O time Do Brasil Agora Olha só A Bolívia Impressionando Mas se pegar O contra Ataque Se pegar O contra Ataque Já é Bolívia Eita Olha o gol Da Bolívia Salva O Brasil Novamente Pressão Bateu Vai Alisson Pega Alisson O time Da Bolívia Cresceu Para cima Do Brasil O time Da Bolívia Vamos Zanibras Olha só Quem tá aqui Atrás Paquetá Me ajudar Paquetá Me ajudar Tira essa Bola Tira essa Bola Bota Na frente Tira essa Bola Isso Sai jogando Alisson Meu amigo Tio Maceiro Tio Maceiro Bateu E Alisson Fez uma Grande defesa O time Da Bolívia Partiu Para cima Partiu Para o desespero Não quer perder Para o Brasil Tira essa bola Tira essa bola Tira essa bola Meu amigo Tô achando que nem o Alan Jeff Vai dar jeito No Brasil Gilbert Alvarez Gilbert Alvarez Alvarez Estratégia Tira a estratégia É tirar um pouco É tirar um pouco De nossa cara Tomar virada Na Bolívia Não É tentar administrar Tentar tirar um pouco Desse ímpeto Faz o correto 30 minutos Não Não Olha lá Vai Olha só Perdeu Olha só Olha a complicação Olha a complicação Só Tira Bolívia Pode virar o jogo Tira Bolívia Pode virar o jogo Meu amigo O time da Bolívia Complicou de agente Agora Sai Sai Está super fechado Pega essa bola 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 Olha só essa bola, Kikan na área, tocou pra quem? Paquetá ganhou na raça meu amigo, na raça, e da tela dentro, um brinde é o que realmente importa, Brahma Chopin meu amigo, daqui a pouco tem lá o resultado Brahma Man of the best. Quem será o melhor jogador da partida? Quem foi o melhor jogador da partida? Olha essa bola, olha essa bola! Pessoal da famosa lade, né? Aí é pronto, dá pra fazer um churrascado, né? Será que tem churrascado? Vai com as minas, assim, né? Só que na hora do jogo, nós não podemos captar. Isso! Isso! Não tem mais um, pode ser utilizado, pode ser utilizado! Não! O jogo é a vaga do pontinho. Você concorda aí que paquetá fica o lugar aí do pontinho, mas deixa aí nos comentários que nós estaremos lendo depois! Tinha essa bola aí, meu amigo! Tinha essa bola! Tinha essa bola! Não, cara! Tinha essa bola, a gente tá bolinho, tá? Olha só! Olha o perigo! Olha o perigo! Deixa eu tirar não! Deixa eu tirar não! Tinha essa bola! Bola! O que interessa é a vontade! Ela rouba essa bolinha, né? Coisas que a gente constrói! Tipo a laje, né? Você já fez um churrasco de laje, né? Isso! Bola, bola! Isso! Bola, bola! Bola, bola! Bola, bola! Bola, bola! Isso! O Brasil chegou agora no contra-ataque! No contra-ataque! No contra-ataque! No contra-ataque! Vai fechar, vai fechar! Um pombo! Bateu o pombo! Não! O goleiro defendeu! Ah, meu amigo! O goleiro defendeu! A chance de matar o jogo! A chance de matar o jogo! Pera aí, pera aí! Chuta! Chuta! Nossa Senhora, meu amigo! O Brasil jogando bonito! Quase a Lancheferson faz! Olha só! O goleiro! Esse goleiro da Bolívia, cara! Sempre na bola para na expectativa de gol! Pera aí, pera aí, pera aí! Sozinho! Sobe! Não pulou, meu amigo! Esqueci de pular com o jogador! Isso! Falta! Ajeita para a lança! Vou tentar acertar daqui, hein! Falta é perigosíssima! Batão! Uh! Não faz a defesa! E o Brasil vai vencer o jogo! Vai acabar, vai acabar! Acaba, Juiz! Acaba, Juiz! Acabou! Acaba o jogo! Acaba o jogo! Com gols de Alan Jefferson e Lucas Paquetá, o Brasil vence a Bolívia por 2 a 1! E só para lembrar o torcedor, né? Esporteinterativo.com.br é o nosso site na cara do site! Bora lá! Quem será que foi o Brahma Man of the Match do jogo? Olha só o jogo! 20 chutes no Brasil, 11 dentro da área, a Bolívia 12 chutes, 6 dentro da área! Olha! Foi um jogaço, meu amigo! Um jogaço! A Bolívia teve mais posse de bola! Então vamos aqui ó! Brahma Man of the Match! Brahma Man of the Match! O prêmio lá da Copa América que decide quem é o melhor jogador da partida! Então vamos ver! Quem foi? O Brahma Man of the Match de Brasil 2, Bolívia 1, já! Alan Jefferson! Alan Jefferson! O Brahma Man of the Match! Nota 7.5! O garoto substituto de Neymar! No jogo Bom Apete foi escolhido o homem da partida e vai ganhar o troféu da Brahma! O Brahma Man of the Match! Valeu galera! Muito obrigado! Até mais! Fique aí ligado nas nossas redes sociais e link desse jogo está na descrição! Baixe e se divirta aí com a sua galera! Link gratuito aí na descrição do vídeo! Baixe e jogue aí no seu Playstation 2 ou no seu PC! Tá certo? Vou ficando por aqui! Muito obrigado! Tchau! Não esqueça de deixar o like e compartilhar com a rapaziada! Vou ficando! Vou nessa! Tchau!